E a IRBZinha registrou o prejuízo de quase 40 milhões de reais no mês de abril. Será que a empresa vai quebrar? Será que ela vai se recuperar? Será que ela vai falir? Como vão ficar os acionistas? É sobre esses pontos que eu quero conversar com vocês no vídeo de hoje. Então bora pro vídeo. Salve! Bem-vindos a esse vídeo! E na data de ontem, a IRBZinha publicou no seu site de relação com investidores um comunicado ao mercado informando o resultado líquido do mês de abril deste ano. O resultado, como antecipado, foi de prejuízo líquido de quase 40 milhões de reais. É um resultado que não agradou o mercado. Mas vamos entender o que está acontecendo com o IRBZinha? Então vem comigo! Vamos começar entendendo o que é a IRB Brasil, a nossa IRBZinha? Primeiro, a IRB é uma empresa privada de capital aberto, listada em bolsa, especializada em resseguro. É o seguro do seguro. É quando uma seguradora contrata outra seguradora para garantir que esses seguros sejam realmente pagos a você aí, cliente ou investidor que está aí na ponta. Ela é hoje a maior resseguradora no mercado brasileiro, mesmo com todos os problemas que está tendo, com um incrível market share nacional de mais de 40%. Isso aqui é muita coisa. Quase a metade do mercado de resseguro está nas mãos da IRB. Então ela é uma gigante do nosso mercado. Em 96, a IRB passou a ser uma sociedade de economia mista. Até então era uma empresa puramente estatal. Ela abriu capital na bolsa em 2017. De 2017 até 2020, a cotação foi de 9,50 para mais de 40 reais. Uma incrível valorização de mais de 350%. No entanto, como nem tudo é mil maravilhas e a IRB parecia uma empresa perfeita, pagava ótimos dividendos, tinha uma forte geração de caixa, uma margem líquida bastante grande. Tudo começou a se desmanchar no início de 2020 com escândalos e fraudes. Começou com uma carta encaminhada aos cotistas pela Esquadra Capital, que é uma gestora de fundos de investimentos em ações. O que a Esquadra fez? Ela fez um estudo dos resultados do quarto TRI de 2019 e encontrou inconsistências contábeis nos lucros da empresa, que eram divulgados pela companhia. Nessa época, a Esquadra já entrou fortemente vendida nas ações da IRB, apostando em sua queda, descobrindo que havia ali uma fraude contábil. Só com essa carta aí da Esquadra, as ações já tiveram uma queda de 9,31%. Para ações, isso aqui é realmente uma queda muito forte. Você deve saber disso. Não é fácil aguentar uma queda de 10% em um único dia. E para a infelicidade dos investidores, que ainda estavam contando que seria meros rumores, porque há muito ruído no mercado. Aí vem os executivos da IRBzinha e falam que o mega investidor Warren Buffett, por meio da Berkshire Hathaway, tinha aproveitado a queda que já acumulava de 30% no ano da IRBzinha, para montar uma posição nas ações da IRB. Em resumo, o velho Buffett teria investido na IRB. Contudo, logo após, já no dia 3 de março, a Berkshire divulgou um comunicado dizendo que a Berkshire Hathaway não é acionista do IRB atualmente, nunca foi acionista do IRB e não tem intenção de se tornar um acionista. Ficou muito feio. A nossa imagem, principalmente, porque é uma empresa brasileira, ficou muito feia perante o mercado internacional. E a partir daí, a queda das ações não pararam até despencarem para mais de 80%, chegando na casa dos R$ 5. Hoje, a cotação da IRB está na casa dos R$ 6. Para quem segurou a posição, a perda ainda é muito grande, é gigantesca. A partir de toda essa mentira da IRB, vários executivos começaram a ser demitidos, a credibilidade da companhia despencou e os seus lucros, obviamente, despencaram, vindo até apresentar prejuízos em alguns balanços. Nesse meio tempo, no começo de 2021, teve o fenômeno Short Squeeze Caso GameStop, em que usuários do Reddit fizeram o quê? Combinaram para comprar forte as ações da GameStop e fazer com que o preço subisse, causando o Stop, o Short Squeeze, dos fundos que estavam vendidos na GameStop. E um fenômeno parecido aconteceu no Brasil com a IRB. Os BRs, inspirados nesse fenômeno do Reddit, fizeram o quê? Criaram um grupo do Telegram com mais de 40 mil investidores, combinando a mesma coisa, fazendo com que a cotação da IRB, no dia 28 de janeiro, subisse 18% num dia só. Um volume negociado muito acima da média de 1,5 bilhão de reais. Claro que isso gerou uma investigação da CVM, um movimento muito atípico, e provavelmente deve ter muita gente aí se ferrando com isso. Então cuidado com esse tipo de coisa, de combinar, comprar uma ação tudo junto com outras pessoas, que isso aí é manipulação de mercado. Então muito cuidado, é crime, tá? Mesmo no presente ano, as ações têm acumulado uma queda de mais de 25% ante uma alta de mais de 3% de Bovespa. Então tá perdendo o FAPE e o Bovespa. Os resultados do primeiro trimestre de 2021 até que não foram ruins. Foram de lucro líquido de 50 milhões de reais, representando um aumento de 44,9% em relação ao mesmo lucro, em relação ao mesmo período do ano passado. Diante disso, óbvio que já começou a acender nele uma pontinha de esperança, gerando uma expectativa de que os lucros se perpetuariam no tempo. A gente sempre espera que uma empresa que esteja se recuperando, comece a dar lucros recorrentemente. Essa expectativa ainda é reforçada pelo fato de que a empresa está passando por turnaround, renovando a sua governança corporativa, alterando a estratégia de foco mais acentuado no mercado nacional em suas operações, fazendo com que haja uma redução do índice de sinistralidade, que é a métrica do número de indenizações que a seguradora tem que pagar. Só que, para a frustração dos investidores, que já tem sofrido bastante, mais do que o suficiente, em abril a companhia apresentou um prejuízo líquido de 38,9 milhões de reais, que foi o comunicado ao mercado do dia 22 de junho. Apesar deste prejuízo em abril, ele é muito menor que o prejuízo de 170 milhões no mesmo período do ano passado. Mas, ainda assim, as dúvidas quanto a credibilidade e a possibilidade de recuperação da companhia subsistem. Óbvio, primeiro ela apresenta um lucro, depois apresenta um prejuízo. Essa incerteza, óbvio que causa um certo temor no mercado. E aí, obviamente, que deve ter muita gente ainda vendida e realmente tem nesse papel, que não consegue subir. Só que, como prometido pela companhia, o índice de sinistralidade tem reduzido sobremaneira, já que, em abril, foi de 84%, enquanto no mesmo período do ano passado foi de quase 120%. Muito bacana isso. Além disso, o número de prêmios emitidos subiu 8,6%, outro ponto positivo. Só que ainda são apenas alguns sinais, que não revertem todo aquele sofrimento que a companhia causou nos investidores, tanto que teve até mesmo algumas ações judiciais ingressadas por investidores que realmente foram lesados pelos controladores da companhia Apple. É por isso que, na visão da Levante, é preciso ter ainda uma visão cautelosa sobre ações da IRP, devido ao momento ainda bastante recente de recuperação em que a empresa se encontra. E, de fato, a casa de análise tem total razão. Quanto aos indicadores de valuation, óbvio que eles estão todos negativos, já que a empresa tem apresentado prejuízo e, acima de tudo, uma desvalorização muito agressiva. Apesar disso tudo, ainda paga dividendos, um yield de 2,19% nos últimos 12 meses. A empresa, como é uma asseguradora, não pode ter dívida líquida. É por isso que ela tem um valor de mercado de 7 bi, que é idêntico ao valor de firma que considera as dívidas. Como não tem dívida, é óbvio que esses valores acabam sendo idênticos. O free float é ótimo, 99% em circulação. Tem um patrimônio líquido próximo do valor de mercado. Então, de acordo com os indicadores, a empresa não estaria cara. Mas o grande problema é a crise de credibilidade, que ainda tem assolado o preço das ações da IRP. Até então, a IRP tem se mostrado um verdadeiro mico na bolsa. Finalizando com uma análise técnica, vemos que ela tem andado de lado desde o crash do coronavírus. E o volume negociado nos últimos meses também tem sido muito baixo. A gente pode perceber, inclusive, o indicador de volume. Só que, para os grafistas, nessa região de preço, entre R$5,50 e R$6,00, há um relevante ponto de suporte. Pois podemos perceber que aqui é uma região de acumulação. O preço bate aqui, consegue subir. Bate aqui, consegue subir. Bate aqui, sobe. Bate aqui, sobe. Então, para quem gosta de gráfico, aqui parece ser uma boa região de suporte. Ou seja, uma região dominada pelos compradores. O que dá um pequeno indicativo de que a cotação tende a subir. O curto, o médio prazo. Mas, você não deve se basear apenas em gráfico. Para tomar a sua decisão de investimento. A não ser que você opte por fazer apenas trade. Não tenho nada contra trade. Mas, esteja muito consciente de que, depender apenas do gráfico, pode se mostrar como uma decisão bastante arriscada. Então, cautela, gestão de risco, e toda aquela caralhada que você já sabe. Já comenta aí, pessoal, o que vocês acham que vai acontecer com a Airby Brasil. Será que ela vai se recuperar mesmo? Será que ela vai começar a voltar a ter lucros consistentes? Olha, na nossa opinião, só o tempo dirá. E já diz aí, você tem IRB na carteira? Não precisa ter medo que ninguém vai te zoar. Eu prometo. E já se inscreve aí no canal, para não perder nenhum vídeo sobre essas ações aí. Sobre essas ações aí de alto risco, ou os micos da bolsa. Para você também não saber apenas o que é o melhor. Você também tem que saber o que é pior, para, eventualmente, se quiser, se manter longe. Ou então, se você tiver uma outra visão de aproveitar oportunidades, caso haja realmente uma oportunidade, saber que empresas são essas que estão indo mal, para poder comprar. Lembrando que aqui, nunca tem recomendação de investimento. Eu só estou te trazendo informações, para você tomar a sua própria decisão de investimento. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho